Soltos, estamos aqui de volta com esse gênio Christian Dunker, psicanalista, para falar hoje sobre personalidades evitativas, tipos de apego que a pessoa vai se envolvendo com você e de repente acha que fala ''Ei, peraí, não era isso, entendeu tudo errado, né?'' Obrigado por estar aqui de novo com a gente, Christian. É um prazer, é uma honra, estou muito solto entre os soltos aqui. Vocês me contenham se eu sair fora da casinha da minha mãe. E se você também já ouviu aquele puro clichê, não é você sou eu, estamos indo rápido demais, não estou pronto para o próximo passo da relação, você não é o único, ativa as notificações, se inscreve no canal que a gente está junto nessa lama. Christian, a gente sente que ultimamente parece que os encontros amorosos não passam dessa página 2. Por que você sente que a gente está aí nesse eterno prólogo? Concordo contigo, isso se tornou uma poluição, né? que não entende direito por que as pessoas não avançam com um pouco mais de fidelidade. Porque me parece que a palavra-chave é essa. E tipicamente isso está associado com o universo em que você supõe que todos os outros são infiéis, todos os outros estão fazendo galinhagem por aí. Você não, você é uma pessoa que está afim de seriedade, né? Uma pessoa séria. Porque a fidelidade não é na relação com o outro, não é só. Ela é primariamente a fidelidade do que está acontecendo. O que está acontecendo entre nós? Você é fiel a isso ou você vai trair isso? Ou você vai recuar? Ou você vai evitar? Eu acho que aí a gente tem uma tese mais geral sobre o que tem acontecido na subjetividade ocidental de 40, 50 anos para cá. Tem que ver com toda uma transformação do que a gente entende por sofrimento, por sintoma. Tem que ver com transformações econômicas, com a entrada do neoliberalismo. Tem que ver com retóricas de criação de filhos em torno de sucesso e felicidade. É um conjunto de transformações que fez a gente aprender que o conflito deve ser evitado. Como assim? A vida boa é sem conflito. Tradução. Está difícil? Muda de caminho. Não estou entendendo? Está errado. Isso não foi fácil? Joga para lá. Isso, inclusive, fez com que a gente mudasse o tipo de normalopatia. Nos anos 50, nos anos 60, era normal sofrer com o quê? Conflitos. Vou ou não vou? Caso ou não caso? Caso com esse ou com aquele? Conflitos que envolviam, assim, desejos antagônicos dentro da gente. Quero duas coisas, mas como é que eu faço? Bom, faço um sintoma, faço uma fobia, faço uma neurose obsessiva, faço uma paranoia. O que acontece de um tempo para cá? Em vez de enfrentar o conflito e se machucar ou descobrir que ele tem valências positivas e negativas, o modo básico é evitar. Essa evitação geral se traduziu na evitação da relação amorosa como um conflito. E é. E é muito importante que seja. Pode ser um conflito numa gramática, você me ama mais do que eu te amo. Pode ser um conflito na chave, se eu te amo, eu tenho que renunciar a outras. Pode ser na chave do não, mas você tem mais dinheiro, eu tenho menos. Quem é que tem mais orgulho? Quem manda? Quem obedece? Pode ser nas mais diferentes trançamentos de conflitos. Mas o que ocorre é que eles vão aparecer. E quando eles aparecem, a gente se vê diante de um passo que é um passo contra intuitivo. Dizer, diante de um conflito, eu quero mais conflito. E não, eu posso esperar o próximo trem. Talvez ele vai vir mais vazio. E como você tem no imaginário, um armário cheio de ofertas. Você vê esse dando problemas. Vamos pegar o outro aí, porque o outro vai ser mais fácil. E isso é dramaticamente empobrecedor. Isso tem que ver com duas formas de sofrimento. A depressão e a ansiedade. Que são formas de sofrer ligadas à inibição, não ao conflito. Porque daí é como se eu tivesse uma estratégia de fazer assim. Diante do conflito, eu inibo o meu interesse. As uvas! Uvas lindas! Não consegui pegar, elas estão verdes. Na verdade, eu não queria. Eu não queria essas uvas. E ela nem é tão legal assim que eu estou fazendo. Em vez de pôr mais interesse, desejo, vontade e ter que me ver com o conflito, eu modulo o conflito para não era isso que eu queria. Como é que você vai poder fazer uma escolha quando a escolha vai te levar a conflitos e você tende a transformar os conflitos numa questão de intensidade. Mais confortável, menos confortável. Mais trabalho, menos trabalho. E quando você faz essa troca, é como se fosse um truque. Você perde algo da essência da coisa. A ansiedade é o outro lado de alguém que permanentemente evita conflitos. A hora que eles aparecem, eu estou desprevenido. Eu acho que conflito é uma ameaça. Eu não tenho condições de enfrentá-lo. Então, uma coisa se apoia ou leva a outra. No seu vídeo, você fala sobre que a palavra é o mediador dos conflitos. E hoje em dia, dentro da solteirice e das relações líquidas, a gente vive nessa área cinzenta, onde a gente sente que a gente não pode cobrar, a gente não pode perguntar o que a gente tem, a gente não sabe as regras. E isso faz com que a gente não consiga lidar com esses conflitos de uma maneira mais saudável? Perfeito. Uma das maneiras como, no interior da experiência amorosa, a gente elabora conflitos, cria em cima deles, é constituindo regras de ação. Então, quando você pergunta, quando você nomeia, é namoro ou nós estamos ficando? Por que isso se tornou, assim, extremamente problemático? Porque isso cria regras de ação. A partir de então, eu tenho expectativas que eu não tinha antes. Ou seja, a partir de então, eu estou criando uma nova rede de conflitos. Porque contratos são feitos para a gente lidar com conflitos, negociações, trocas de palavras. Tipicamente, aquele que diz assim, não é com você, é comigo, e ele está dizendo assim, e aí está a sacanagem desse enunciado, é, eu não vou abrir uma negociação de conflito com você, eu vou resolver só eu. E isto é bem ruim, porque não é essa a conversa amorosa. A conversa amorosa é, nós temos dificuldades, eu sinto coisas que não são tão legais assim. A última vez não foi assim perfeito. O que que eu faço? Em vez de traduzir isso de alguma forma, eu minto de um que foi ótimo. Foi a transa mais incrível do mundo. Daí você fala, bom, onde vai dar isso? Vai dar uma hora, o negócio cai, porque você, em vez de enfrentar um conflito, você optou por uma intensificação. Uma espécie de mentira, ou de auto-engano. Outra forma de falar daquele que se esquiva, do evitativo, é que ele é um cara que está em permanente auto-engano. Está pedindo para se enganar, porque com o auto-engano, ela não olha para a coisa. E você acha que a gente está tendo um surto de evitativos nos últimos tempos? Sim, sim. O espírito evitativo, ele é a subjetividade dominante. Ela é a forma como a gente espera que as pessoas, em regra, sejam. O que eu vejo muito hoje em dia é essa coisa da auto-ajuda, do tipo, seja quem você quiser, consiga tudo o que você quiser. Se a pessoa te tratou mal, melhor sair fora. Então, você acha que essa lógica que a gente tem de que há um manual e uma solução para tudo faz com que a gente seja mais evitativo? Eu acho que os manuais e os coachings amorosos, eles são já um sintoma disso. Em vez de eu construir uma regra aqui com você, negociar e inventar, eu pego uma pronta. Eu adiro a uma, vamos dizer assim, uma norma de resolução de situações análogas. Daí você transforma aquilo que é único, o que está acontecendo ali entre vocês dois, numa situação alike, uma situação parecida com aquela. Isso gera o que me parece ser o grande vilão das relações amorosas hoje, que é a contrapartida do evitativo, o efeito do evitativo. Como sofre o evitativo? Ele sofre com déficit de intimidade. Ele vai evitando, ele vai evitando. Engraçado, eu estou aqui e eu sozinho, eu e eu, e está faltando assim aquela mistura com o outro. Sim, você trabalhou pacientemente para excluir isso da sua vida. Intimidade não é dividir as suas coisas nudes e companhia. Intimidade é você dividir suas incertezas, sua indeterminação, seus receios na relação. Quando acontece uma coisa que decepciona e sai um pouco do esperado, o evitativo exclui. O cara que está disposto a pagar pelo seu desejo, ele diz, vamos em frente, mas eu tenho uma coisinha aqui que a gente vai ter que falar, que a gente vai ter que discutir. Aí vem um outro terror, que eu também sou contra, que são as DRs. Agora precisamos conversar. A pessoa já diz, não, conversar não, conversar não. Por que? Dinâmica de grupo, não. Por que a coisa caricata? Porque ela denuncia o seguinte, você não estava conversando antes. Daí agora vem a DR. Ferrou, amigo. A DR é só o atraso na conversa. O atraso na conversa não é que nós vamos ficar falando, você tem razão, eu tenho razão. É que a gente não está tratando ali o real do conflito que faz e define toda a relação amorosa. As pessoas, elas se tornam evitativas? O que que faz com que alguém se torne mais evitativo? São eventos externos ou é já uma predisposição? Boa pergunta, porque tem várias teorias e algumas vão dizer assim, olha, isso tem que ver com os nossos primeiros laços com o outro. Vamos dizer que eu fiz um laço com minha mãe, com meu pai, muito intenso, muito forte. E daí uma hora ele se quebrou. Aconteceu alguma coisa e, bom, ele não cumpriu aquilo. O que que eu aprendo? Que eu não devo me ligar tão fortemente com os outros. Porque quanto mais eu me ligo, mais doloroso vai ser uma perda, uma decepção. Isso tem que ver com relações primárias, mas isso tem que ver também com a nossa constituição social. Isso tem que ver com os discursos que dizem para a gente o que é bom amor, o que não é bom amor. Isso tem que ver com esse complexo que se moldou, e eu estou definindo ele assim, contra o conflito. A favor da ideia, mais ou menos alegórica, de que um bom amor é um amor confortável. É um amor que não dá trabalho. É um amor, duas metades da laranja, elas se encaixam coladinhas. Eu não tenho nem o que dizer nada. Elas parecem feitas em fábrica para isso. Isso é um amor pobre, né? Isso é um amor de plástico. O evitativo, ela no fundo vai ter esse empobrecimento da experiência, porque acha a experiência penosa demais. Tem uma outra coisa muito importante que concorre para isso, que é a ótima, nova e muito boa variedade de experiências amorosas que essa geração pode ter. Isso é super legal, isso a gente não fala, mas a minha geração não teve a possibilidade de namorar, sei lá, 15, 20, de adiar o seu casamento, de reiniciar a vida, fazer dois, três, quatro casamentos, de ter uma terceira idade produtiva. Isso tudo é super incrível, é uma novidade. Então, estamos na primeira geração que tem essa forma, vou chamar assim, ampliada de amar. Isso é maravilhoso. Isso é um avanço que, de jeito nenhum, quero dar uma volta atrás. Bom, era quando o bacalhau vinha assim, em postas e foi verdadeiro. Não, volta nesse bacalhau, merda! Esse é muito melhor. Só que a gente se aprendeu, né? Isso vai dar um certo trabalho, assim. O que a gente não pôs na conta? Amores que acabam e não são bem digeridos e acabam pro evitativo. A gente volta na ideia de, olha como eu sofro com isso. Nunca mais vou pegar. Eles morrem. O cachorro também não. E amar alguém. Eu não quero isso na minha vida, que inferno! É um efeito colateral de proliferação de experiências. E, Christian, você acha que os homens são mais evitativos do que as mulheres? Ou isso é um clichê? Boa pergunta! Eu acho que eles estão um pouco atrasados em relação ao nível de implicação que as mulheres conseguiram ter com o próprio desejo. Em regra, talvez as mulheres, até por processo social que interpelou as mulheres para, escuta, você tem um desejo, ela tem que ser levada a sério, não põe ele embaixo da cama e não tem nada a dever a outras formas de desejo. Foi todo um esforço para que as mulheres pudessem dizer que sim, quero ter uma vida sexual não ligada ao amor, se for o caso, quero casar mais tarde. E isso fez com que a posição de implicação aumentasse. E os homens, em regra e levando adiante essa generalização, não acompanharam muito o passo. Não houve um movimento correlato, houve um movimento reativo. Sim, os homens se tornaram muito mais evitativos, entre outros motivos, porque eles não percebem mais que isso é um traço de coragem, que amar é uma coisa corajosa. Os homens têm essa mitologia, né? Tem que ser a prova, a sua coragem. E eles receberam um álibi. Aqui você pode ser covardão quanto você quiser, porque a gente saiu da cultura bélica, da competição fálica, da rivalidade. Ah, é? Tá bom! Então vou tirar minha covardia do armário e vou ficar assim, jogando bolinha para o lado, atrasando o goleiro e tal. Passa a vida assim, né? Por isso eu digo, é preguiça de um lado, muito desperdício do outro. Eu, pelo menos, eu sinto bastante isso, que assim, os homens têm uma dificuldade quase natural, né? É construída pela sociedade de lidar com as suas emoções, com sentimentos. E qualquer encontro com o outro, ele gera conflito e conflitos complexos. Então, quanto menos capacidade você tem de entender as suas emoções, mais trabalho isso dá, e aí isso faz com que os homens fiquem ainda mais ariscos em relação a esses conflitos. Sim, sim, sim. Educação, porque eu acho que existe uma educação, assim, para os afetos, para as emoções, para os sentimentos. Isso passa por nomear, né? A gente está falando da dificuldade de nomear relações. Ela começa na dificuldade de nomear o que você está sentindo. Pergunta para as pessoas e elas se dão respostas, assim, naquele momento, chance da novela, Máximo, agora casa, bicicleta. Você pergunta o que você está sentindo, a pessoa diz, é agradável, né? Gostosinho. Não, sentindo, eu quero uma, agora você precisa dar uma nomeação aqui vertical, né? Os homens têm muita dificuldade nessa hora. Primeiro de reconhecer, depois nomear, né? Quando você nomeia, acontece em transformação. Quando eu digo para você, eu te amo, ferrou. Porque você não é a mesma, eu não sou mais o mesmo, mudou tudo só porque eu falei esse negócio. E os homens sacam isso e ficam com medo. Eu vou falar um negócio e vai mudar tudo, eu estou ferrado. E vai mudar, e vai mudar. Como é que a gente sabe se a pessoa é evitativa ou se era só não bateu com você? Porque também, às vezes, tem esse lugar, né? Da gente aceitar a derrota e entender. Comigo não rolou e, dali a duas semanas, essa pessoa está num relacionamento com outra. Para também não virar isso uma muleta para as mulheres do tipo, ah, não, mas ele é evitativo, sabe? Eu acho que precisaria distinguir um pouco a evitação enquanto atitude básica e a evitação instrumental, que é assim, como é que eu vou fazer para conduzir cinco, seis conversas no Tinder ao mesmo tempo? Eu acompanho isso. Eu falo, como é que a pessoa não faz mais nada na vida? Mas ela fica uma, duas, três, volta outra, sai na quinta, agora na quarta. E a pessoa não está sacaneando assim, ah, não gosto dessa, ou não gosto desse. É um jeito complicado, né, trabalhoso, que a pessoa tende a ir se envolvendo em rede. Ah, vai se envolvendo, porque sai um. E o problema é que o outro lado também tem o seu tempo. Também tem outra rede. Então, põe mais, põe menos, põe mais, põe menos. São cinco aqui e cinco lá. Então, como você gere uma rede dessa? Com evitações. Ah, hoje eu não posso, sabe? Não vai dar. Vamos mais devagar? Vai devagar aqui, porque está indo mais rápido do mar. A pessoa diz, eu tenho que manter a coisa, vamos dizer assim, numa evitação instrumental. Banho-maria, né? Banho-maria. Quem está do outro lado fica muito irritado, fica puto, porque você está pondo e não está vindo. De fato, existe um ajuste de intimidade aí muito fino, muito difícil de fazer. Mas, a rigor, eu não gostaria de condenar a situação. A pessoa quer conhecer cinco ao mesmo tempo, vai ter um super trabalho. Se você leva isso em conta, muitas vezes, vamos dizer assim, os outros vão caindo e, de repente, você ficou lá, ficou esperando o Piero. Piero! 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 Porque, não sei, eu não estava tão desesperada, não dava tanto para esse cavalinho assim que estava correndo pelo lado, né? Mas precisa entender essa mudança na lógica da escolha. E isso, realmente, assim, as pessoas têm uma ilusão de que só você está com três, quatro, e o outro, não. Ele tem que estar interessado só em você. Daí, você, toda vez, cai no mesmo erro. Fernando Pessoa tem um poema que ele fala E se só tu és importante para ti, ó mito, não serão todos os outros assim também? Será? Melhor é impossível. Ô, Christian, e uma pessoa que se identificou com esses sintomas, que se entendeu como uma pessoa que tem essa dificuldade de lidar com o conflito, que tem essa personalidade evitativa, ela tem como procurar ajuda e conseguir mudar isso? Sim! Vamos dividir aqui em três, né? Tem os evitativos que... essa é a gramática básica de amar. Tem os evitativos instrumentais. Ele tem que fazer aquilo. E tem o evitativo que é o sequelado. Ele está num período de... Eu preciso de um amor para me curar do amor de onde eu vim. Eu não posso tomar outra pancada agora na cabeça que vai ser muito ruim. Então, eu vou devagar, mas não é porque eu tenho que ir devagar, porque eu não consigo ir mais depressa. É porque nessa situação eu estou me protegendo mesmo. Eu estou machucado. Não estou jogando todo futebol que eu posso. para aquele que tem uma atitude evitativa no amor, geralmente ele vai ter uma atitude evitativa na vida. Então, esse é um problema maior e que vai ter esse capítulo e que vai ter que elaborar mais questões como mistura com o outro, confiança. Quer dizer, o evitativo tem um equívoco que é assim. O outro precisa confiar muito em mim para eu confiar nele. Alguém tem que começar, né? Para eu poder me abrir um pouco. Por quê? Porque ele foi formado mesmo com uma válvula de intimidade mais restrita. E isso não é legal porque, na lógica dos sentimentos, funciona sempre se você quer uma coisa, ofereça aquilo. Quer intimidade? Oferece intimidade. Se você quer respeito, ofereça respeito. Se você quer confiança, ofereça confiança. Então, aí você tem um trabalho todo com redescobrir como o conflito pode ser interessante. Para aquele que tem uma evitação instrumental, deixa que a natureza marca. Depois de um tempo, como a gente diz no futebol, o cara começa a cansar. Eu consigo! Cinco não dá! Então, cinco não dá. Que tal duas, né? É uma coisa mais prática, assim, né? Não se opor demais a isso como se isso fosse uma infração moral. E para os sequelados, que eu acho os mais difíceis, né? Porque tem uma outra coisa concorrendo para a produção desse tipo de evitação, que é a nossa baixa atenção ao luto amoroso. Me envolvi muito, queria muito que desse certo, não deu. Eu perdi uma pessoa, perdi uma pessoa querida. O que o discurso social diz? Vai para frente! Baixa o Tinder! Continua! Marcha! Ele não te merecia! Quem não te quer, não te merece! Ninguém ajuda muito o outro a... É difícil perder! É difícil! Tem que fazer um luto, como se tivesse perdido uma pessoa! Lembrar! O que foi que eu perdi aqui? O ódio e culpa! O que isso tem que ver com a minha vida? É um efeito de transformação indireto que o amor traz! As pessoas não gostam disso! Ninguém gosta de luto! Mas o luto é um dispositivo de simbolização! O luto é como a gente cresce mesmo! Perdi a infância! Perdi isso! E a gente sempre cresce quando a gente consegue fazer luto! Agora, o que a nossa cultura está dizendo? Control, out, delete! Queima! Sai do face! Nunca existiu! Não! Se ele nunca existiu! Como é que você vai fazer o luto de alguém que nunca existiu? Não! Mas ela me traiu! Foi um idiota! Mas então você vai destruir tudo que vocês tiveram juntos! Aqueles amores lindos! Não! Não aconteceu! É falso! Tudo é falso! Um amor de mentira! Daí não tem luto! Daí dali a pouco a pessoa está deprimida, que ela não sabe porquê! Daí ela está com olhos radioativos atacando o próximo infeliz que passar perto! Porque daí você vai ver o que é que não foi dito para aquele lado! Erro de mensagem! Eu vou entregar uma carta para você que você vai ver! E o outro cara toma uma pancada! Tudo porque a gente associa muito o luto com fracasso, com infelicidade, com os contra-ideais da nossa época! É improdutividade! A gente desaprendeu a função, a arte, exercício do luto! Luto trata, esquiva! E ouvindo você falar, eu pensei também numa outra coisa que é evitar o conflito, também evitar alguém que vai desmerecer o seu valor! Parece que a hora que a pessoa tem uma opinião contrária, ela está trucando você! E na verdade, não é isso! Mas é como se ninguém quisesse sair desse pedestal! Então falar, não vou me abrir muito aqui para continuar sendo amado como um ideal! A gente também tem que bancar a crítica! Perfeito! Porque, olha, o que você está falando é talvez o conflito mais simples e que a gente menos percebe, que é o conflito entre ideal e real! Eles não foram feitos um para o outro! O ideal e o efetivo, se você quiser! Daí você falou uma outra coisa que é muito representativa, que é o pedestal! Pedestal é onde a gente põe estátuas! Estátuas estão paradas! A não ser que a gente tire elas e lá só falam do general Lio da escravidão do caramba! Mas elas estão paradas! E essa é uma teoria do amor! De que o verdadeiro amor acontece em relação a alguém que é você, que é tão perfeitamente você, que é tão essencialmente você, que isso não pode mudar! Então, você tem que ficar parado! Você tem que se deixar amar naquela posição, daquele jeito e se mudar um pouquinho, o que acontece? Conflita com o ideal que você tem para si, que você prometeu para o outro, cai em toda casa! Então, esse pedestal não é que só a gente está em cima, ele é um símbolo do amor imóvel, não é o amor para ir para a casa de alguém, é o amor imóvel porque ele está parado! Porque ele não confia que o brincar é uma viagem, a gente não sabe onde vai dar, e o bacana é que a gente vai indo. Ele vai acabar uma hora, fique tranquilo, mas a gente não sabe! E tem uma coisa engraçada, porque no Banquete, que é o livro canônico que abriu a discussão amorosa no Ocidente, tem toda uma discussão sobre o que seria esse objeto que tem dentro das estátuas, que é aquilo que você ama naquele que você ama. Estátua, parada, ideal e tal, mas tem dentro da estátua um negócio chamado agalma, que tem que ver com a forma como se faziam os estátuas na Grécia Antiga, Fidias e o caramba! E agalma é um estojo, que era posta dentro da estátua, e quando você abrir a caixinha, sabe o que tinha dentro? Vazio! Niente! Esse é o truque do amor! Lá no fundo é o nada, é o seu vazio! É o que falta ao outro! É isso que você ama nele! Porque aí você pode se pôr ali no estojinho! E só nos resta saber que para poder amar vai ter que ter coragem, como você falou no outro vídeo, e trabalho, suor! Nossa, obrigado! Christian, muito, muito obrigada! Vocês estão muito legais, vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, gente! Vão em frente! Contem aqui com o velho Tio Cris para tudo que vocês precisarem! Obrigada de coração! Obrigado pelo seu tempo, pela felicidade, pela alegria, pela palavra! Beijo! Beijão! Beijo!